É, rapaziada, estamos aqui pela primeira vez em um jogo que, tipo, nunca tive a oportunidade de jogar, mas conheço o game, mas nunca joguei. Estamos falando de Flatout. E Flatout, galera, é um jogo de corrida desenvolvido pela Bugbeer e pela Empower. E publicado, tá, galera, pela Empower e pela Vivente Games. E esse jogo foi publicado dia 5 de novembro de 2004. Um clássico, né? Vou jogar ele aqui bem pouquinho, tá, galera? Porque não vou trazer um início de gameplay. É mais, tipo, a minha primeira vez pra mim ver realmente se eu vou gostar do game ou não. Pra quem sabe trazer uma série ou um início de gameplay de um Flatout 2 ou 3, que eu também tenho aqui. Espero que vocês curtam e vamos lá. Bom, aqui logo do início, galera, já aparece pra gente aqui alguns carros, tá? Eu não sei se eu posso... É, na verdade é pra comprar. Olha, eu tenho 4 mil na conta. O mais caro aqui é esse Bullet. Os carros têm nome fictício. Eu vou ver qual que é o melhor, né? Qual que tem mais power ali e qual que é o mais leve. Eu também não sei se o mais leve é melhor, né? Eu não sei. Porque como é um jogo de demolição, eu acho que o carro mais pesado, eu acho que é melhor, né, mano? É, galera, o carro que tem mais power aqui é o carro que tem mais pesado, né? Que tem mais HP aqui, ele é o mais pesado. Porém, galera, tem um carro aqui que ele tem o mesmo peso, só que um tem mais HP que o outro. Tem 6 HP a mais, tá? Eu vou comprar esse aqui, ó, de 3.800. Se bem que eu queria o outro, né, mano? Ah, mano, eu sou muito indeciso. Vou comprar esse. Vai, vamos lá, bora. Automático. Já dá pra gente ir pra garagem. Já dá pra gente correr aqui já, já fazer um turning, deletar o carro. Deixa eu ver aqui em turning se tem alguma coisa. Engine, 700. Nós temos só 200, tá? Não vai dar pra fazer nada aqui, não. E aqui, embreagem, cara, é 200 a embreagem, né? Exhaust também é 200. Suspensão também, 200. E em body também é 200. Eu acho que vale mais a pena a gente mexer com embreagem, né? Que vai deixar o carro mais rápido nas trocas de marcha. Criei o Will, tá? Então vamos comprar. E já vamos gastar a nossa grana inteira já, fi. Já tomo falido já. Bora lá correr, bora. Aqui tem a versão bônus e bronze. Vamos fazer primeiro a bronze, depois a gente faz o bônus, tá? Tem como escolher aqui três primeiras corridas. Base circuit, grassy e tem essa aqui de bread. Vamos fazer o primeiro, bora. Preset, enter. Deixa eu ver. Aí, bora. Galera, o jogo pra mim tá muito alto. Eu não sei pra vocês como é que vai tá, tá? E eu esqueci de mencionar também... Caraca, mano. Eu esqueci de mencionar também pra vocês, galera, que eu coloquei aqui um modzinho gráfico, tá? Pra deixar um pouco mais bonito. Não sei se aplicou ou não. Nossa! Eu não sei se aplicou ou não, galera, porque eu nunca joguei o jogo e eu, tipo, não testei ele sem mod. Então eu apliquei e não sei se tá realmente aplicado, mas você que conhece o game... Comenta aí. Pô, LG, tá com mod gráfico sim. Ai, sai. Quase que eu bato no Porsche. Nossa, mano. Olha o carro todo zoado já, cara. Você que conhece o game, comenta, tá, galera? Fala aí. Fala aí. Nossa! Fala aí pra mim, tipo, ó. O jogo tá mais bonito. Tá realmente, LG? Tá com mod. Porque eu de fato, galera, não sei se tá com mod ou não. Nossa, mas o primeiro sumiu, meu parceiro. Meu Deus. Aê, beleza. Nossa, a jogabilidade é bem levinha, bem suave, cara. Sai! Vamos alcançar o primeiro, mano. Ele bateu naqueles galão. Nossa! Sai! Mano, eu acho muito da hora esses jogos, cara. De verdade. Nossa! Olha aí, é quase que ele capota ali, véi. Eu acho muito da hora esses joguinhos assim. Nossa, meu carro tá empenado já, véi. Ele tá puxando pra direita. Segura. Bora. Por enquanto, eu não quero saber de bater, não, cara. Quero saber de ganhar a corrida. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Nossa, olha a roda torta, velho. Não tem como eu mexer na câmera? Não tem, né? Nossa, a roda tortona, cara. Olha. Eu viro aqui, olha como é que a roda treme. A roda tá tortona, mano. Eu estou jogando essa galera em 4K a 60 FPS. Não sei se o vídeo vai estar em 4K a 60. Eu acho que sim. Não vou jogar muito, não. Bora, bora, bora. Deixei as musiquinhas também bem baixas, porque eu não sabia se ia dar direitos autorais, né? Como sempre. Bora. Amanhã, sábado, vai rolar um início de gameplay, tá? De um outro jogo. Clássico também, da época de 2004. E é um jogo que eu pretendo sim fazer série, tá, galera? Midnight Club e entre outros jogos que eu já trouxe aí no canal. Caraca, mano. Quantas voltas? Três voltas? Eu não pretendo trazer série, tá? Caraca, rapaziada. Mano, que vacilo, velho. Eu bloqueei a câmera. E mutei o microfone. Porque me deu um ataque de espirro. Vocês podem ver pra minha cara, né? Nossa. E aí eu fiquei espirrando, espirrando. E aí eu não consegui olhar o jogo. Eu bati no muro. E o personagem voou do para-brisa, cara. Mano, eu não lembrava disso, não. Tipo assim. Eu conheço esse jogo, tá, galera? Eu nunca joguei? Não. Mas eu conheço o game. Tipo, eu já vi e tal, os gameplay. Mas é a minha primeira vez jogando. Eu não lembrava disso, mano. Eu não lembro de ter visto o personagem voando. Olha meu carro, cara. Como é que tá, velho? Nossa, pegando fogo, cara. Meu amigo, vambora. Vai explodir esse carro. Vai explodir. E como eu estava dizendo, galera. Midnight Club e outros jogos que eu já trouxe início de gameplay. Eu não pretendo, né? Trazer série. Alguns jogos eu não pretendo trazer série. Mas Midnight Club é um deles. Eu não pretendo trazer série, tá, galera? Não. Ó, beleza. Ganhamos. Deixa eu ver aqui. Tem um replayzinho. Não quero ver replayzinho, não. Exit. Vamos voltar aqui. Bora. Menu. Ó, ganhamos milzão. Tá? Congratulation. Beleza. Mais 33 de bônus? Tá, deixa eu ver aqui. É... Go Race. Vamos ver o bônus. Bônus tem o Lang Jump. Cara, eu sei que tinha uns, cara. Que era com personagem. Eu tenho uma vaga lembrança disso. Mas eu não sabia que na corrida ele voava, não. Acho que é esse daqui, ó. Quer ver? Tem metros, 200 e 250 metros. Caraca, velho. Preset Start. Pra onde que eu tenho que ir, mano? Mas eu acho que é pra cá, né? É. Bora, bora. Ah, eu acho que eu tenho que voar com o personagem aqui mesmo. Quer ver? Toma. Não foi, velho. Ué, não entendi, mano. Ah, eu acho que é isso aqui, ó. Calma aí, eu já sei. Calma aí, calma aí. Tem um botãozinho aqui que eu aperto. Ah, não foi, mano. Eu tô apertando o botão na hora errada. Tá vendo? Vamos tentar de novo, galera. Eu acho que o botão aqui é o botãozinho lá que eu tenho que apertar. Só que eu não tô manjando o tempo certo, cara, de bater. Aí. Agora foi, mano. Caraca, velho. Caraca, mano. Que isso, borracha? Continue event. Bora. 41.51 metros. Ah, vamos sair, cara. Eu não tô perdidinho nisso aqui, cara. Tô perdidinho. 41 metros só. Eu achei legal até. Deixa eu ver se tem outro aqui, galera, que é o seguinte. Eu sei que tem um que é do alvo. Acho que esse é mais fácil. Eu acho que é esse daqui, ó, o segundo. Se não for esse, é um que tá bloqueado lá embaixo ali, ó. É, não. Já sei que não é. É esse aqui, ó, de baixo. Tá bloqueado. Eu tinha que fazer 100 metros. Eu fiz 41 metros. Eu fui até o final da parede com o personagem? Não entendi muito bem, né? Mas, ok. Vamos deixar isso aqui pra depois. Vamos aqui em bronze, tá? Desbloqueamos já essa corridinha aqui de baixo. Só que eu não consigo ir até lá. Deixa eu ver. Ah, eu consigo sim. Dá pra mim ir. Então vamos fazer ela, tá? Vamos lá, bora. Vamos tentar chegar lá no troféu, tá, galera? Vamos tentar chegar no troféu. Calma, meu parceiro. Não bate em mim, não. O legal é que aqui os NPCs não saem que nem um louco, né, mano? Em Trial Out, que é um joguinho que eu amei também jogar aqui no canal. Fiz o início de gameplay dele aqui. Pra quem não viu, dá uma conferidinha aí. Coloca aí Trial Out, né? Início de gameplay LG Games no YouTube que vai aparecer meu vídeo. Mano, que joguinho da hora, cara. E lá os NPCs é pila. Nossa, cara. Meu Deus. Oh. Mano. Mano. Que isso? Caraca, que pilantra. Maluco, pilantrinha saiu me levando, mano. Eu não consegui apertar o reset. Lá os NPCs, galera, eles te capotam de propósito, mano. Lá eles te capotam na maldade. Aqui já não. Ali eu errei, mas ele veio atrás de mim, bateu e... Tipo, não tá nem aí. Mas lá não. Você tá do lado do cara e ele vai lá e bate em você, mano. Gostei demais de jogar o Trial Out. Uma pena que não foi assim tão aceito aí, né? Um vídeo meu que deu uma flopadinha. Olha o Nitro aqui. O Nitro aqui dá um gás, hein? Ui, caraca. Freia. Nossa Senhora. Meu amigo, cara. Mano, o Nitro aqui dá um gás, mas meu amigo... Nossa. Caraca, que que foi isso, véi? Mano, meu personagem voou ali naquela batida, mano. Cara, eu tenho que pegar a manha de fazer as curvas e usar mais o freio. Aquela curva lá, eu bati, eu subi em cima do barranco, véi. E bati, véi. Bora. Ó, tinha uma rampa ali, mas... Nossa, freia, carro. O carro tem um sério probleminha com o freio, hein? Caraca, véi. Não freia não, mano. Freia a tambor. Nossa, o pessoal tudo aqui, ó. Calma. Melhor oportunidade, nós aperta o Nitro. Aê. Aê. Nitro, Nitro, Nitro. Aê. Estamos em segundo. Boa. Só pegar o primeirinho ali. Foi aqui que eu subi no barranco, véi. Aê. Peguei a manha do freio ali, cara. Aê, garoto. Aê, segura, segura. Jesus amado. Vira, 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 vira. Aê, garoto. Boa. Boa, 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 boa. Vamos pegar o primeiro, mano. Pô, nem pra ele errar, né, véi? Ui, caraca, véi. Quase o carro não para, véi. Ixi, ele tá muito longe. Não vou conseguir pegar ele. Opa. Dei sorte demais, cara. Acabei de falar que não ia conseguir pegar o cara. E ele erra. Dei muita sorte. Bora. Primeirão, rapaziada. Primeirão. Não quero ver replay. Vamos aqui voltar para a garagem. Falta só mais uma corrida. Se eu não me engano, falta uma corridinha só. Ó, go race, bronze. Aqui embaixo. Aí, ó. Falta só esse daqui. Bora, bora. Hum, essa largada aí foi ruim. Largadinha aqui foi ruim, foi ruim. Vamos embora, vamos embora. Nossa, cara. Eu vou tentar bater o menos possível. Nossa, nossa. Mas é impossível não bater, né, cara? Os caras vêm mesmo para bater, véi. Olha. O cara não tá nem aí não, mano. Nossa. Sai, doidão. Não quer me fechar aqui, véi. Me fecha não. Aí. Vira, vira. Olha o driftão. Segura, meu parceiro. Segura. Eu acho que tinha como cortar um caminho ali, hein. Não, tinha não, tinha não. Não tinha não, não tinha não. Uma coceirinha no nariz. Já percebi que conforme você bate... Nossa. Ah, não, cara. Eita, véi. Ah, caraca, véi. Minha personagem voou longe, mano. Caraca, eu tô em sétimo, mano. Nossa. Meu Deus, cara. Tô em sétimo, véi. Nossa, dá muito ruim isso aqui. E isso é porque eu falei que eu ia evitar bater, hein, mano. E se bem que eu dei uma batidinha de nada, né. Foi de raspão, mas grudou o carro, véi. Meu personagem voou longe. Aê. Boa, boa, boa. Nossa, nossa, olha os caras. Eita, 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 eita. Nossa. Não, não. Sai, misera. Bate em mim, não. Oxe, cara, é folgadão, véi. Caraca, véi. Vai, 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 carrinho, vai, carrinho, vai, carrinho. Confio em você. Ai, ai. Meu Deus. Mano, as rodas tá tudo torta, véi. Olha. Parece que a roda tá com Parkinson. Olha. Você é doido, véi. Não vai frear. Ai, caraca, véi. Não freou o carro, véi. Vai, 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 vai. Caraca, terceiro. Tem quatro voltas. Ih, os caras tá longe, mano. Eu não consigo buscar ali, não. Não consigo cortar caminho por aqui, véi. Eu consigo, véi. Ih, eu perdi o cheque. Ah, tá de sacanagem. Eu não posso cortar caminho, mano. Ah, velho, tá de sacanagem. Já era. Agora já era. Tentei dar uma despertinho. E lasquei. Vou ter que reiniciar essa. Eu reiniciei aqui a partida, tá, galera? E eu não sei se eu dei sorte ou se o jogo mesmo já faz isso de propósito, né? Mas logo no começo eu passei todo mundo, cara. E, tipo, alguém bateu ali atrás de mim e tal, mas não conseguiu, tipo, me alcançar. Não foi que nem da primeira corrida, sabe? Eu acho que o jogo deve fazer isso de propósito, né? Pra deixar mais fácil pra você passar e tal. Ou eu realmente dei sorte. Mas estamos aqui em primeirão, na última volta. E eu tava esquecendo também de usar o freio de mão. E ajuda bastante naquela curvinha ali bem fechada. Onde eu bati e um monte de gente bateu. E vamos lá, né? Última volta. Ai, é aqui, ó. Nessa curvinha aqui, ó. Sai para o freio de mão. Ajuda muito, mano, ó. Ajuda muito, tá vendo? Primeirão, primeirão. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Ganhamos tudo, né? Tudo. Certo. Replay. Não quero. Vamos vir aqui ao menu. Congratulation. Temos mais 1.500. Eu não vi quanto de dinheiro que a gente tem. Bom, smash bônus. Total de 14. 3.578. Dá pra gente mexer em visual do carro? Eu acho que não, né? Ó, motor. Drive train. Não, não quero. Exaust, suspensão. Não tem aqui, ó, body, mas... Aqui dá pra mexer, na verdade, mas tá bloqueado, tá vendo? Eu acho que só faz parte, tipo assim, algumas coisinhas que coloca mais pra reforço, né? De chassi, na verdade, né? Vamos colocar isso aqui primeiro, ó. Vamos ver se muda lá no carro. Pneu também, ó. Dá pra gente colocar aqui um pneuzinho. Vamos colocar. A suspensão dá pra pôr tudo agora, galera. Tudo que dá aqui, acho que dá pra pôr, ó. Escapamento. Só não dá pra colocar as peças de nível 2. Ah, tá. Dá sim. Tem que comprar a primeira pra liberar a segunda. Tá. Vamos colocar, então, a embreagem nível 2. Motor. Vamos colocar mais motor. E agora aqui, hein? Body. Já que eu coloquei isso aqui, ó. Ela liberou. Vamos colocar, então, esse. E se der pra colocar o último aqui, vamos colocar também, ó. Eu quero ver como é que vai ficar. Pneu, a mesma coisa, tá? Eu acho que não muda, assim, o pneu, não. Mas vamos colocar também. Beleza. De resto, é só. Ah, não mudou, cara. Eu achei que ia mudar o carro. Status. É, não mudou, não. Eu achei que ia mudar, mas não mudou, mano. Tá, bronze. Vamos ver essa aqui, ó, de Brad's. Bora. Ah, me decepcionou agora, hein, manos. Eu achei que ia mudar alguma coisinha. Não mudou foi nada, véi. Achei que ia adicionar umas grades no carro ali e tal, uns reforços. Mas não. Ai. Caraca. Mas, aparentemente, o carro parece estar mais forte mesmo. Meu Deus! Meu Deus! Deu uma paulada no cara ali, véi. Aparentemente, ele tá mais forte. E eu ganho nitro batendo nos outros, né, cara? Isso que é engraçado, né, véi? Você ganha nitro batendo nos caras, véi. Segura, segura. Você pode fazer uma curva perfeita, uma curva com drift, mas... Você não ganha nitro, não, mano. Você só ganha nitro se bater. E meu carro, aparentemente, tá bem melhor do que os caras, hein? Ai, fui lá pra trás. Ai, me dei mal, me dei mal, me dei mal. Fui lá pra trás, véi. Bora, bora, bora. Nossa, esse nitro salva, hein, mano? Olha isso. Nossa! Ai, caraca, mano. Eu levantei o carro do cara, véi. Bora, bora aí, meu parceiro. Vou tentar destruir esses caras, mano. Tentar destruir esses caras, véi. Toma aí. Já joguei um pra fora. Aquele ali eu joguei pra fora, véi. Tenho certeza. Esse aqui, dá só batidinha. Vai, tome. Já era, meu parceirão. Já era. Ah, mano. Ia ser mais doido se tivesse aquelas câmeras indo, você batendo, destruição. Aí ia ser da hora. Ai, que isso, cara? Olha lá, deixaram uns bagulho de... Que merda foi aquilo ali, meu querido? Ixi, já o capô. Já foi pro vaso. Ó maluquinho do lado. Cadê, cadê, cadê ele? Ali, ali. Toma. Toma. Ai, caraca. Quase que eu bato no caminhão. Mano, quer pegar esses malucos aí, véi. Dá uns totózinhos pra eles ali, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eita, pega. Quase que eu capoto. Nossa, 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 nossa. Vira. Toma. Nossa. Toma, miséria. Esse daqui também. Toma. Isso, isso, isso. Empurra pra ele falar. Ai, ai. Caraca, 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 caraca. Vai, 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 vai. Toma. Vai pra lá, miserável. Vai passar, não. Quase que eu passo em segundo por causa dessa brincadeirinha aí. Foi quase. Quase, rapaziada, quase. Rola também outro campeonatinho, né? Beleza. Liberamos algumas coisinhas. Aparentemente, é só isso daqui. Eu não sei se depois aparecem mais corridas. Mas será que é só isso? Você que manja aí, comenta aí embaixo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Provavelmente, eu coloco um início de gameplay do Flatout 2 ou 3. Comenta aí também qual que é o melhor. Eu te vejo aí no próximo vídeo. Um grande abraço e... Valeu. Um grande abraço e... Um grande abraço e... Um grande abraço e... Um grande abraço e... Um grande abraço e...